Ai Yuri, te falar um bagulho Tava estressadão, agora eu tô rindo a tua Tava estressadão, agora eu tô rindo a tua Ai caralho, que maconha boa 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 Eu tô jogando fumaça pro alto e rindo de qualquer porra Ai Yuri, te falar um bagulho Ai caralho, que maconha boa 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 Pois joga fumaça pro ar, aperta um verde de chavado Fica mec né, dá um dor no baseado Fica mec né, dá um dor no baseado Fica mec né, dá um dor no baseado Tava estressadão, pra caralho mesmo Todas aquelas situações, tá ligado Aquelas coisas Quem vai agora dizer, Yuri Martins? É Yuri Martins? Mais uma Pode ter certeza, é mais uma que vai estourar Ai Yuri, te falar um bagulho Tava estressadão, agora eu tô rindo a tua Tava estressadão, agora eu tô rindo a tua Ai caralho, que maconha boa 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 Eu tô jogando fumaça pro alto e rindo de qualquer porra Eu tô jogando fumaça pro alto e rindo de qualquer porra Dá um dor no baseado Fica mec né, dá um dor no baseado Tava estressadão, pra caralho mesmo Todas aquelas situações, tá ligado Aquelas coisas Quem vai agora dizer, Yuri Martins? É Yuri Martins? Mais uma Pode ter certeza, é mais uma que vai estourar Ah 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 Ah